De volta com o Balanço Geral, e aí? Chegou aquele momento da gente saber das principais fofocas das celebridades. Olha só. Ah, esse momento, deixa eu ver se funciona. É o momento mais aguardado, é a hora da venenosa. E a gente preparou uma fofoca melhor que a outra. Minha comadinha, meu compadre, pode sentar aí no sofá, que vem fofoca. Diga, Gegê. Posso contar uma fofoca rápida? Por favor. Uma apresentadora famosa do interior de São Paulo, que ganhou flores ontem, é verdade? Então, estou sabendo, essa apresentadora sou eu, ganhei flores ontem do Iago. O pai dele, o índio, veio até aqui à portaria da emissora me entregar esse presente. Mais uma vez, agradeço de coração, Iago, e também ao seu pai, que esperou aqui na portaria. Foi muito bacana, a gente bateu um papinho rápido e fiquei muito feliz com as rosas. Muito obrigada mais uma vez. Com esse carinho, né, Márcia? Com certeza. E deixa de ser fofoqueiro, viu? A influenciadora Bela Falcone, que resolveu mostrar as engenhocas que o sogro dela criou na casa para facilitar o dia a dia. E as gambiarras do sogrão já renderam mais de 14 milhões de visualizações na internet. E tem de um tudo, tá? Ó, tem trava para a gaveta, para a gaveta não bater. Tem ventilador embaixo da mesa para espantar perda e longo. E até um sistema para saber se o cachorro escapou pelo portão. Dá só uma olhada aí nessa criatividade toda. A influenciadora Bela Falcone resolveu divertir a internet com a coleção de invenções do sogro dela. Entre as gambiarras, tem um abajur para ajudar a enxergar o painel do micro-ondas. E o que dizer dessa alavanca, hein? Para a torneirinha dura do filtro. Tem mais. Sistema reflexivo nas portas. Evita um belo tropeço e o dedão do pé agradece. E essa travinha na perna dos óculos? Nunca mais a cordinha vai escapulir. Tomada ao alcance das mãos? Quem nunca sonhou com uma dessas? Tá aprovado como professor Pardal. Professor Pardal, tava aprovado. As engenhocas do sogro já renderam mais de 14 milhões de visualizações nas redes sociais. Isso foi a ideia do Maguila, né? Do meu marido, ele e do Maguila. Um dia a gente tava lá na casa do meu sogro e ele falou, Bela, você devia mostrar pras pessoas as coisas que o meu pai faz. Porque todo mundo tem na família um professor Pardal. As pessoas vão se identificar. Até no início fui um pouco hesitante, assim, de filmar e publicar. Porque eu pensei, isso não tem nada a ver com a minha página. Eu acho que as pessoas, nem sei se elas vão gostar disso ou não. Mas não que eu não ache legal. As engenhocas eu acho. Mas eu fiquei pensando, acho que isso não vai repercutir. As invenções são feitas nessa oficina e estão por toda a parte. Da mente do sogrão já saiu a trava pra gaveta não bater. Ventilador embaixo da mesa pra espantar pernilongo. Cofre pra guardar sacolas no porta-malas. Luzinha pra enxergar o cadeado. E até um sistema pra saber se o cachorro escapou pelo portão. Luz verde, cão na rua. E falando nele, tem até privada pro Totó no quintal. Olha, um vaso sanitário. No quintal. No quintal, justamente. Por que será que tá no quintal? Ai, rapaz. Uma privada no quintal pra receber a caca do bichinho. Pode ser, pode ser. Colocaria uma privada no seu quintal? Sim. Pra não se perder no tempo, relógio. Pra se sentir seguro, polícia, por que não? Pra fazer compras, shopping center, prédios, asfalto, ônibus, faixa de pedestre, ciclovia. Já reparou como a gente é cercado de invenções e não vivemos sem elas? Roupas, microfone. Algumas são bem antigas, como o dinheiro, que hoje pode estar contido num simples cartão ou até mesmo na nuvem da internet. Mas quando se acha que tudo já foi inventado, sempre vem uma nova invenção. E se prepara que agora a NASA vem estudar o sogro da Bela Falcone. Afinal, qual seria a utilidade de um espelho de teto na garagem? Você lembrou do que aqui? Ah, eu lembrei. É. Coisa. É, espelho no teto já existe em alguns lugares. É bem sensual. Justamente. Então, mas aqui esse espelho no teto, ele não tá no quarto, ele tá na garagem. Por que será? Espelho no quarto da garagem? Pro carro não bater, ó, no outro. Eu acho que é uma inventação muito boa. Eu tenho muito orgulho do meu sogro, eu sempre fui muito fã dele. E ele é essa pessoa que gosta de descomplicar, né? De criar aí essas invenções. Fiquei super feliz, porque pra ele foi ótimo também. Eu acho que ele se sentiu valorizado, apesar dele não ter vaidade, ter zero apego. Mas ele ficou surpreso também. Ele falou, meu Deus, eu nunca imaginava que essas minhas invenções dariam tanta repercussão. Olha, essas invenções, né, acabaram caindo no gosto, né, dos inúmeros seguidores, né, da Bela Falcone. Que maravilha. Aliás, Gegê, você colocaria um espelho na garagem? Ainda não entendi a função, viu, Márcia? Então, um espelho, aí como é que você vai olhar pro alto pra ver se vai bater no outro carro? Enfim, criatividade ele tem de sobra, né? É, porque é difícil. Se o carro tivesse um teto solar, dava pra olhar, mas... Vamos pra próxima, né? Vamos. Né, né, Gegê? Ah, Gegê. Ô, que história é essa do Neymar, hein? Ele ganhou um presente, mas parece que quem deu o presente é investigado? É, pela Polícia Federal, viu, e foi durante o cruzeiro do Neymar. Ele ganhou, aí, um colar muito caro, viu? Inclusive, ele faz esse cruzeiro, ali, pela costa brasileira, tá muito chique, e agora ele tem esse, essa joia desse homem investigado. Vamos ver? Vambora, vamos ver. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o influencer Buseira entrega o cordão avaliado em 2 milhões de reais para o jogador Neymar. Buseira é investigado pela Polícia Federal por envolvimento em jogos de azar que promovia nas redes sociais com rifas e sorteios ilegais de artigos de luxo. As fotos de Neymar com o influencer circularam nas redes sociais e foram comemoradas pelo influenciador digital. Ele conta com quase 6 milhões de seguidores. E o Neymar, quando recebeu o regalo, né, o mingo, ficou até meio desconcertado, né? É que ele não pode carregar peso, né, que ele tá lesionado. Exatamente, pode prejudicar, né, a perna. É, e aí o navio já tá pendendo pra um lado lá, tão, tão pesado que é esse cordão aí. Nossa, ele que ficou um pouco constrangido de receber esse presente, mas deve ter ficado mais encanado ainda, mais encabulado ainda em saber que essa influência é investigada, então, pela Polícia Federal. Você pagaria 30 mil reais pra poder participar aí, pra poder embarcar nesse cruzeiro do Neymar, ou, Gegê? Olha, Márcia, eu pagaria aí uns 30 reais ainda na meia entrada, viu? No máximo. Sério? É, eu acho que tá valendo, mas o que deve dar de enjoo ali nesse cruzeiro, né, vai pra lá. Vai pra cá. É, passa ali no Rio de Janeiro, aquele mar é bravo, tem as balas perdidas, e você fica ali, né? Ai, ai, ai. E agora, e agora que o pessoal todo investigado aí, é complicado. É complicado, viu? É complicado. E a Hora da Venenosa fica por aqui, e, é claro, amanhã tem mais. Um beijo! Tchau, tchau!